Olha, 50% de desconto é bom demais, né? E se for mais do que 50%, fica ainda melhor, hein, Anny? Ainda melhor, né, Andressa? Vocês estão liquidando todos os ambientes aqui da ProArte Móveis? Todos os ambientes pra trazer aquela novidade que te falei no final de fevereiro. Ó, no final de fevereiro eles vão trazer uma grande novidade pra Curitiba. Então agora eles estão liquidando todos os ambientes. Mas vocês trocaram os ambientes agora, então é tudo muito novinho. Tudo novo, tudo muito novo, tudo muito moderno, né? Gente, a última tendência, isso aqui é madeira de demolição, né? Imita madeira de demolição. Exatamente. Então se você quer uma churrasqueira super moderna na sua casa, eles vão adaptar tudo que tem aqui, os gavetões, tamponamento, vão adaptar no teu ambiente. E olha o preço, 10 de 400 reais, é isso? 10 vezes de 400 reais. Gente, é bom demais. Agora, esses 400 reais eu pago de que forma? Com cartão de crédito, com consultar, com cheque, da maneira que for mais fácil pro cliente. Vem negociar pessoalmente que vai ficar ainda melhor. Tem esse escritório também, ó, super bacana, bem tamponado, por ó, 10 de... 320 reais. Tem muitos outros ambientes, a dica é você correr. Quem chegar primeiro vai levar, porque, ó, é qualidade, certo? Aqui é Arthur Bernatis. 424 no Santa Quitéria. Telefone de vocês? 3016 2535. Tem o site também? Proartemoveis.com.br Aproveite.